Cordeirinho da Páscoa Jesus Cristo de Nazaré O amarelo nos lembra as cores do céu Lugar preparado pra quem for fiel Mas entrou o pecado e nos separou Deixou tudo preto e escuro ficou Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz Lavando com sangue vertido na cruz Branquinho, limpinho e alegre hoje estou Coração lavado, o pecado tirou Pagando o preço Jesus meu Senhor Como árvore verde bem forte estou Raízes firmadas na rocha Senhor Raízes firmadas na rocha Senhor Cordeirinho da Páscoa Que trazes pra mim Amor, perdão e a salvação Amor, perdão e a salvação Cordeirinho da Páscoa Quem é ele é? Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré Amor, perdão e o pessoas que eu não gostei Amor, perdão e a salvação A CIDADE NO BRASIL